Diretamente do interior paulista, a receita de hoje é bem tradicional. Frango com quiabo. O molho de laranja leva 3 xícaras de chá de suco de laranja, diluir 1 colher e meia de sopa de amido de milho no suco e levar ao fogo baixo até engrossar. Agora é só finalizar com sal, pimenta do reino, 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de sopa de açúcar e misturar mais uma vez por 5 minutos. Então vamos preparar os espetos com as coxinhas da asa de frango perdigão na brasa que já vem temperada na medida certa. Então é só colocar na brasa com temperatura baixa pra assar bem direitinho a parte mais próxima do osso. Ah, e não tem acompanhamento mais perfeito e tradicional pra um bom franguinho que o quiabo. Então vamos temperar o quiabo com azeite e levar a brasa em fogo médio. Depois é só finalizar com sal. O aroma tá incrível e o sabor também. Você vai adorar preparar aí na sua casa. Um beijo, até a próxima!